E quem ainda não deu like nesse vídeo, dê esse like nesse vídeo pra esse vídeo chegar ao maior número de mulheres. E lembra de marcar o sininho pra que você receba a notificação quando o vídeo novo entrou. Por quê? Porque senão você não sabe e você não acaba recebendo as notificações. A parte que tem a energia mais masculina é o ovário, porque ele tem essa energia mais ativa, de liberar o óvulo. De fazer com que o óvulo saia, passe pela trompa e vá em direção ao útero. Se aloja aqui no útero. Se o útero, ele tem uma energia mais feminina, porque é ele que tem aquele papel do solo que a gente falou aqui. É ele que recebe o óvulo, é ele que recebe, que faz com que o bebê, que nutre o bebê. O útero tem essa energia muito feminina. Já o ovário tem uma energia mais masculina. O que que acontece? A mulher que tá correndo, 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 trabalhando horrores, fazendo horrores, que tem uma vida super agitada, ela pega essa energia criativa, ovariana e leva até o talo. Leva até... E o que que isso acontece? Esgota os seus ovários. Esgota os seus ovários. Por isso que muitas... As mulheres que têm um fluxo... Tem uma aluna com problemas dos ovários, e que tinha ovários policísticos, que engravidou. A gente vai deixar o depoimento dela também. E o que que acontece? Esse ritmo de vida faz com que a mulher esgote a sua energia ovariana. É o que leva muitas mulheres a terem menopausa precoce. E aí, a gente precisa desbloquear essa energia, limpar esse excesso de yang, de energia masculina que tá aí. E quem ainda não deu like nesse vídeo, dê esse like nesse vídeo pra esse vídeo chegar ao maior número de mulheres. E lembra de marcar o sininho pra que você receba a notificação quando o vídeo novo entrou. Por quê? Porque senão você não sabe e você não acaba recebendo as notificações.